Música 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 Oi, quem tá a expectativa? Como tá a coleção, Bruno? Nossa, desesperado E você, Cris? Ai, também, não vejo a hora dele estar aqui com a gente. Tá sendo muito aguardado, muito esperado, nosso pequeno. Ai, Deus do céu, olha que eu tô chorando, eu tô falando que eu não perguntei. Despedindo a barriga, despedindo a barriga. Agora que esse menino quer vir pra mim. Eu vou lá. Obrigado, gente, por tudo que você fez, por ele e todo o esforço que você fez que a gente vai chegar. Eu vou lá. O que é isso? Ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! 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 Não é! Mamãe tá aqui? Não é assim? Não é assim? Não é? Não é! Ah! 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 Música Música as duas da manhã agora tá aqui quietinho que bonzinho que ele é bonzinho né bonitinho né Gui é só meu banho pode ficar tranquilo bom dia Eu tô só pensando muito, muito lindo. E cabelo de mim. Legenda Adriana Zanotto